A CIDADE NO BRASIL Olá! Nós somos... Duo OPA! Eu sou Dima. Sou Guilena. Nós vamos apresentar para vocês o nosso acto de Acradance. Acradance é um estilo mais ou menos novo, né? Junta dança com acrobacias. E a nossa base de dança formada na dança de salão. Mas não é só isso. Para esta salão que nós vamos mostrar para vocês, envolve mais movimentos acrobáticos. O mais difícil que nós ainda aprendemos. Somos bailarinos, trabalhamos e gostamos que ainda continuamos a trabalhar na área que dá gosto de trabalhar, que é dança, que é cultura em Portugal. Envolvemos-nos em vários que dão gosto de fazer, desafiam-nos. Contamos sempre com o vosso apoio e estamos com a esperança que aquilo que estamos a fazer agrada-vos também, igual com agrada a nós. E... pronto! Até já! Tchau! 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 Tchau!